O que a gente não pode deixar morrer é o respeito. O respeito pela família, que eu acho que é a base de toda religião, independente de qual seja. A família não pode morrer, o respeito aos pais, aos nossos irmãos e toda essa base que vem de casa. E aí a gente começa a pensar já em outro âmbito, que é o depósito de crianças que viram as escolas. Os pais, por todos esses problemas que vêm acontecendo, vão para a escola, passam o dia na escola. E a criança para de ter essa relação familiar, que é tão importante que toda religião traz como base, que é a família. Então a gente acha que cabe também a discussão, a parte da família. E a partir daí a gente começa a mudar tudo isso, que de 10 anos, 15 anos para cá, nesse governo que a gente não precisa nem citar, houve essa transformação no nosso dia a dia de nossos jovens, que hoje a Bahia é o quinto maior estado em relação à violência contra nossos jovens. Cresceu 123% a morte de nossos jovens, homicídios por arma de fogo, nos últimos 10 anos do governo PT. E a gente quer mudar isso. Eu acho que nós estamos todos aqui hoje reunidos para mudar o nosso futuro. E o nosso futuro está na mão de vocês, jovens. Então vamos apostar nesse fórum. Eu sei que é o primeiro de muitos da RLAM, que eu sei de sua capacidade, tanto de mobilização, quanto de conscientização em ações que você faz. E torcer para que essa conscientização realmente a gente possa ser multiplicador nas comunidades que a gente mora, nas escolas que a gente ensina, no nosso trabalho, em todos os lugares que a gente possa estar.